Você se preocupa em saber a procedência do que compra no supermercado? Já pensou em saber se a empresa que faz o produto contribui ou não para o meio ambiente? Esta é uma forma de participação para garantir o desenvolvimento sustentável. E é assunto do Outro Olhar de hoje, uma produção de Renata Diniz, que nos enviou o vídeo. Um dado interessante, quer dizer, a humanidade consome 20% a mais do que a própria terra é capaz de renovar. Isso com metade da população mundial vivendo abaixo da linha de pobreza. O consumidor hoje tem uma voz incrível, em que pese que a gente hoje vive no mundo, tem 6 milhões de pessoas. Hoje em dia, você vai numa parte do supermercado, você tem uma série de produtos que você pode consumir. Então, você pode procurar um produto se ele tem um selo de qualidade, se ele tem um selo ambiental. Você pode se assegurar que aquele produto não causou um dano ao meio ambiente. Então, quando eu faço uma opção por um produto mais socialmente justo, eu tenho essa garantia de estar pensando num consumo consciente, num consumo mais sustentável e garantindo que futuras gerações possam estar se beneficiando dos recursos da terra. Para se chegar ao desenvolvimento sustentável, então, tem que ter um planejamento para pensar uma ação global que envolve as sociedades, mas envolve fundamentalmente os estados e aí os seus gestores, que são os governos, para essa sociedade do futuro, que seria de desenvolvimento sustentável. Nós temos que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. E ainda, que é aquele desenvolvimento que preserva conceitos de ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente piado. E aí Legenda por Sônia Ruberti